Vai tomar cartão ou não? Só foi o Carnet que tomou? Foi porque ele é infantil. Ele é infantil. Eu vou usar uma palavra que eu não costumo... Irresponsável, irresponsável. Eu costumo usar sempre essa palavra irresponsável. Eu ia chamar ele de burro. É Diego Reina que vai pro gol ou não? Você tá de brincadeira, cara. Não existe, cara. Jogador burro, irresponsável. E outra coisa, o Adriano Cabeça, você é inteligente. Aí era o Rodrigo Rodrigues, que é o mais alto, mami. Meu Deus do céu, cara. Todo mundo se manda de burro, burro, burro. Carnet sai de cabeça baixa. E vem aí falta pra o Brusque. O que poderia ter sido a primeira vitória do CSA. Pode ir de cabeça pra baixo tudo de uma vez. Osvaldo coloca as duas mãos na cabeça ali. O Osvaldo não quer nem acreditar, não quer nem olhar. Vem aí a falta de longa distância. Diego Reina!